E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite Mais um videozinho aqui, mais uma viagem, mais um pedal, mais uma prova Agora a etapa de Pujaru Né, estamos aqui por enquanto sozinho Vamos lá em Tailândia, o William vai com a gente, acho que o Dandam também vai E bora nessa aí né, então Um, dois, três, Tailândia Três, dois, um, Tailândia Chegamos em Tailândia Agora vou ali comer e ver os meninos aí pra gente ir embora Olha, ultrapassando o semáforo Vermelho rapaz Então vamos lá né William Vamos nessa Próxima parada Pujaru Fui Chegamos, chegamos Aqui ó, Carlinho Presidente da Bike Cross Tá nos hospedando aqui Vem sofrer junto com a gente Agora vamos tirar as bikes, né Carlinho Daqui a pouco eu vou dar um giro Dá um girozinho né, pra ver aí Bora ver como é que vai funcionar esse negócio Vamos tirar as bikes aí ó A rodovia aí ó A marcha da rodovia Vamos fazer um girinho agora Bacarinho, giro? Debaixo da chuva Giro de pancada Pancada? Tem uns pancadinhos no giro Ixi Tem duas Um minuto De um minuto Então bora aí Olha Se liga Não dá pra ver não Mas tá chovendo Tomar que amanhã Tem gente desse jeito Todo presente de aqui Tem dinheiro né, Carlinho Todo presente de aqui Tem dinheiro né Tem nada Só ia com o dedo Ai ai Olha Se escondendo Se escondendo Rapaz Bora arrumar lá Que tá vindo lá Não pode girar né Enquanto Não tem chuva A gente vai filmando aqui Que tá vindo lá Boa carreira! Já foi já, né? Vai me pôr essa foto! Amanhã o bicho tá legal pra isso aí, tá assim! Galera, já fizemos reconhecimento aqui já pra comer! Alan, Willian, todo mundo conectado aí, ó! Alan, Willian! O Carlinho foi comprando almoço, eu comprei a alça aviária hoje! Almoço não adianta! Eu bora, eu bora agora! Cifreste, mãe! 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 Cifreste... Todo mundo aqui, ó... Cifreste... Cifreste... Amanhã o bicho pega! É galera, agora vamos dormir né? Porque amanhã quase é cedo Tô cabelo E estamos aqui já Incomodados Bom dia! Então esse vídeo se encerra aqui Vou compartilhar esse tempo no canal E já já Vamos ver o próximo vídeo Valeu! E aí 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 E aí